Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Então, vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras. Sejam todos bem-vindos. Quem já está comentando aí, Gabriel Oliveira, Marcela, Thales, Alan Celes. Boa noite, pessoal. Peço que vocês compartilhem o link da nossa live com as demais salas, com os demais alunos e com todos os interessados para participar do nosso ciclo de palestras. Nós estamos encerrando a nossa semana de jornada acadêmica da engenharia civil. Nós começamos na semana retrasada, com algumas atividades, com algumas palestras. Nós estamos encerrando hoje com duas palestras. Muito bem. Boa noite, Gustavo. Sejam todos bem-vindos aí. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que vem cada vez mais ganhando repercussão, principalmente na parte de concepção de projetos, na parte referente à estética, ao urbanismo da construção civil. Então, o nosso título é Madeira como Material de Construção, do plantio ao projeto de estruturas, ok? O nosso palestrante, ele foi convidado aí pela equipe, né, responsável pela organização do trabalho, né, da nossa semana. Ele é o engenheiro e mestre Rodrigo Andraus Bispo, ok? Ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, da Faculdade de Engenharia de Dia Solteira, a FEIS UNESP. Ele é mestre em Engenharia Civil na área de Estruturas, também pela UNESP. Ele é engenheiro civil formado pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio de Arasatuba e ministrou conjuntos de disciplinas de construção de pontes e estruturas de madeiras ao curso de graduação de engenharia civil da FEIS UNESP de Ilha Solteira, ok? Então, vamos dar uma boa noite ao nosso convidado. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, professor Alan, tudo bem? Tudo bem, boa noite, pessoal. Maravilha, o pessoal está chegando aí, bastante gente já, a Verônica, o Igor, o Tainan, maravilha, o pessoal está chegando aí. Bom, excelente. Primeiramente, Rodrigo, gostaria de agradecer a sua participação por ter aceitado de prontidão o convite, a gente fica muito feliz pelo convite, pela aceitação do convite. Em nome do curso de engenharia civil, em nome do coordenador cristiano, a gente agradece a sua participação aqui e espero que o pessoal aí me tralhe de perguntas referentes a esse tema que é bastante interessante e que você tem tanta experiência. Nada, tanta não, Alan, tanta não. Mas eu que agradeço, viu, pelo convite, pela lembrança de vocês. Em primeiro lugar, a Unifunec, né, pelo espaço. Você acabou de comentar também, professor coordenador, quero agradecer, cumprimentar. E você, né, que é um amigo nosso, tenho essa possibilidade, né, de dizer que eu sou seu amigo. Fico muito feliz de você ter me chamado, me convidado para um momento tão bacana e falar um pouquinho, né, não tenho muita experiência não, pessoal, mas eu acho que vai dar para a gente trocar uma ideia bem legal. Maravilha. Bom, fica à vontade para se apresentar, falar um pouco de você, sobre as suas perspectivas, a sua carreira profissional, a sua ascensão, pode ficar à vontade. Poxa, obrigado, Alan. Olha, não tem muito mais do que você já falou, viu? Eu me formei em engenharia civil em Aracatuba, no Unisalesiano, talvez alguns de vocês conheçam. Depois eu ingressei no mestrado em Ilha, na Unesp, em engenharia civil. Concluí o mestrado e atualmente eu estou fazendo doutorado também lá em Ilha. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com madeira, né? Então, eu comecei a trabalhar com estruturas de madeira no mestrado. Mais do que só estruturas de madeira, mas como a madeira como um material. Então, a gente desenvolveu algumas pesquisas, né, até foi a nossa pesquisa principal do mestrado, em painéis de partícula aglomerado. Então, através de partículas de madeira, você produzir painéis. A gente, no começo, lembra, talvez, de MDF, né? Então, quando você fala em MDF, todo mundo, ah, sim, eu sei, para fazer móveis, para fazer, talvez, divisórias, de ambientes, né? Então, nós trabalhávamos com outro tipo de painel, né? MDP, Medium Density Particle Board. Então, painel de partículas de média densidade. O F do MDF é Fibre Board. Então, seriam fibras, a gente trabalhava com partículas, mas é basicamente a mesma coisa, né, de forma geral. Então, essa é a minha experiência em pesquisa, né, nessa área. Perfeito. E a gente já viu em algumas visitas, né, falando sobre essa parte de compensados aí, da partícula da madeira, dá para se usar como divisório de drywall, de steel frame, né? E ter tanta resistência quanto uma outra chapa, né? Uma outra placa. Exato, com certeza. Dá para usar muito. No Brasil, a gente não usa muito. Aqui, a gente tem muita abundância nela, muita fartura. Então, os países que têm mais dificuldade, tanto de natureza, né? Na palestra, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, no bate-papo. Mas aqui, a gente, às vezes, tem um certo preconceito. É tão fácil, né? Tem cerâmica em tanta cidade, tem muito rio no Brasil, tem muita areia. Você sabe disso, né? Então, é difícil a gente usar materiais alternativos nesse sentido, para substituir areia em concreto, por exemplo. Porque tem muita areia. Então, é difícil a pessoa começar a pensar em outros materiais, né? E a divisória vai um pouco nisso. Perfeito. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo pelo YouTube, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá? Basta fazer a pergunta no chat do YouTube, que a gente repassa aqui ao nosso palestrante, ao Rodrigo, ok? Bom, primeiro, eu gostaria que você... Tentasse explicar para nós, né? Esse paradigma que talvez possa existir em relação a uma obra de madeira ser uma obra predadora do meio ambiente. Se isso é realmente verdade, se existe esse paradigma ainda. E se não, como que ele pode ser quebrado? Como que a gente pode passar isso para a sociedade, né? Nós, como engenheiros, podemos passar para a sociedade que não necessariamente uma obra de madeira pode ser uma obra predadora do meio ambiente. É verdade, sabe, Alan? Você sabe que se você colocar uma imagem para o público leigo, né? Então, essa ideia, nós que somos do meio técnico, né? Científico, técnico, operacional, nós que somos engenheiros, temos que tomar um pouco de cuidado com essa visão, né? Você sabe que se você colocar uma imagem de uma obra, de uma casa, vamos para uma casa terra, em estrutura de madeira, seja madeira compensada ou madeira laminada colada, né? Não precisa ser madeira maciça, mas qual que é uma das possibilidades? E de concreto, né? O pilar de concreto, viga, e falar qual que é a mais nociva ao meio ambiente. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas vai apontar a obra em madeira, falar, derrubaram uma floresta para fazer essa casa, olha só, que crime ambiental. Então, tem um pouco disso. Mas a gente que é técnico no assunto, né? E é importante, acho que essa palestra para a gente falar um pouco sobre isso, tem que ver com outro olho. O olho é do que realmente acontece, né? Então, eu falei, vou falar algumas coisas aqui no começo que tem um pouco de relação com isso, para a gente tirar um pouco esse paradigma, né? Esse estigma de que a madeira é sempre oriunda de alguma coisa predatória, né? Como você falou. Então, eu falei, vou citar umas diferenças, né? Por exemplo, madeira nativa e madeira exótica. A gente ouve muito esses termos, né? Madeira nativa e exótica. Bom, é um pouco óbvio, um pouco claro isso, mas a madeira nativa, por si só, está faltando alguma coisa, né? Madeira nativa de onde? Então, toda madeira, toda árvore, toda espécie, seja o indivíduo ou a espécie, ela é nativa de algum lugar. Então, talvez o pau-brasil é nativo do Brasil, né? Perfeito. Um pinheiro, um pinus, é nativo do Canadá, da Europa. O eucalipto também é nativo, não do Brasil, mas na Austrália, na Austrália é nativo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o nativo e não olhar só com o nosso olho, com a nossa localidade. Então, o nativo é aquele que nasce naquele determinado espaço e o exótico é aquele que veio implantado de fora. Então, o eucalipto é exótico para nós, aqui no Brasil, e é nativo para outros países. Então, essa é a primeira, talvez, um conceito, né? Do que é nativo, do que é exótico. Embora a gente usa muito, né? A gente usa muito, a indústria da celulose usa e talvez a gente nem saiba, né? Ela é daqui do Brasil, o pessoal usa para produzir celulose, é do Brasil. Exato. E está tão difundido, né? Por exemplo, você vai num sítio, o cara colocou uma fileira de eucalipto lá na entrada. Então, assim, é muito utilizado, até por questão estética. É muito usado, né? O eucalipto é muito disseminado. O pinus a gente vê, talvez, um pouco menos. O eucalipto já bem mais, né? Em várias espécies. Você quer ver uma outra? Aí, essa, sim, já é nativa. Que é a seringueira. É a seringueira nativa da América do Sul. Brasil, alguns países aqui vizinhos nossos, Colômbia. E, às vezes, a gente vê florestas plantadas de seringueira e pensa, ah, plantaram essa seringueira aqui, ela não é nativa da nossa fauna. Aliás, flora, perdão. Mas, não, ela é uma árvore nativa, uma espécie nativa. E aí, tem isso, né? A questão da floresta plantada e a floresta nativa. Então, é um link com isso que a gente conversou agora. O que é uma floresta plantada? A floresta plantada, realmente, independente da espécie ser nativa ou exótica, mas ela foi plantada naquela determinada área. Como se planta milho? Essa é uma questão. Como se planta milho? Como se planta soja? Também se plantam árvores. É, no caso, ela tem um interesse econômico, né? Exato. De um processo produtivo, né? Então, você ter uma floresta plantada, ela, de alguma maneira, ela está ali provocando benefício para o meio ambiente naquele período, mas o objetivo, talvez, o principal seja gerar um produto final, né? Exato. Um objetivo comercial, né? Então, por exemplo, pode ser ao longo da própria vida dela, no caso da seringueira, né? Vai extraindo látex, e aí depois, no final da vida útil, pode utilizar a madeira ou não. Até a gente tem algumas pesquisas aqui para utilizar partículas da seringueira. Ou, então, na parte final, né? No fim da vida dela, né? Como é o caso do eucalipto, do pinus, para a utilização como celulose, o eucalipto, principalmente. E também para a construção da madeira. Você põe nas madeireiras, as madeiras que você mais vai encontrar é pinus e eucalipto. E para a gente, por exemplo, trabalhar com a madeira como um elemento estrutural, por exemplo, né? Como que é o plantio? Ele é controlado? Eu posso ter uma extração de uma região nativa? Como funciona a parte de, de repente, aí, legislação em relação a isso? De uma forma bem geral, né? Se for possível explicar. Claro, claro. Então, aí, existem algumas possibilidades. Por exemplo, uma situação, Alain, né? Como implantada uma floresta de eucalipto. Muito provavelmente, antes disso, ela deveria ter sido usada ou já para plantio, ou então para pecuária, né? Criação de gado. Então, você imagina que se já era plantio, ela provavelmente já não tem mais espécies nativas. Talvez, alguns exemplares. Para plantar eucalipto, como é uma plantação, a área toda tem que ser limpa, né? Então, espécies que são retiradas desse local para plantação podem ser utilizadas, podem ser aproveitadas. Ainda que sejam nativas, mas são exemplares muito isolados, né? Outra possibilidade são florestas plantadas de madeiras nativas de lei brasileira. Então, puxa, é nativa brasileira, agora eu não vou lembrar uma que é bastante comum, que é frequente. Mas eu vou falar do mogno africano, não é nativa brasileira, mas é muito plantado. Aqui no sudeste, não tanto, a gente não vê muito, mas é uma madeira de lei para ser utilizada em construção civil. E aí, você, muito melhor do que eu, Alan, vai poder falar a respeito, dar uma ideia aqui para o pessoal também, que também tem a experiência própria, né? Que também está por dentro, mas da questão da resistência delas, né? E aí, claro, mais para frente eu vou falar um pouco sobre essa relação da resistência e da densidade da madeira como material. Mas a gente sabe que o eucalipto e o pinus têm resistência bem inferior e também durabilidade do que algumas outras espécies, que são as chamadas madeiras de lei, né? Então, isso é uma dificuldade para trabalhar com essas espécies. Certo. É, no caso, a gente usa estruturas de baixa resistência para fazer uma cobertura, por exemplo, né? De um telhado que não tem tanto peso, fibrocimento, enfim, né? Aí, sim, se utiliza eucalipto, pinus, né? Para fazer esse tipo de instalação. Aí tem diversos tamanhos, diversas espessuras, né? Mas, geralmente, é isso que se utiliza até mesmo pela questão do benefício-custo, né? Será que eu preciso de tanta resistência? Então, você coloca na balança o valor agregado daquele material, que é bem mais baixo, né? O pinus, principalmente o pinus, é bem mais baixo o valor. Perfeito. Pessoal, podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade aí no chat para perguntar sobre esse tema, tá? Fiquem de prontidão para fazer perguntas aí. Bom, e, por exemplo, em relação a impactos secundários que a utilização desse material pode provocar. Por exemplo, em relação à emissão de gás carbônico comparado com a produção de cimento, a produção de concreto, transporte de concreto. Isso aí também deve fazer um efeito grande, né? Enorme, Elan. É claro que aí a gente precisa, assim, fazer uma avaliação. E ainda que a gente não faça essa diretamente, né? Mas, através de bibliografia, de pesquisa, você faz uma avaliação do ciclo de vida, né? De quanto é emitido de gás carbônico, de quanto é absorvido. Mas, dentro daquela questão que a gente estava falando de olhar uma casa de estrutura de madeira e olhar uma casa de concreto, tem essa questão do gás carbônico. Então, a gente não pode deixar de falar disso, né? Então, de onde veio essa madeira que está sendo utilizada? De uma floresta plantada. Então, ela ficou seis, sete, oito anos plantada. E a gente sabe, né? Lembra da escola, da fotossíntese lá? Que a árvore absorve gás carbônico do ar, do meio ambiente. Para produzir carbono, né? Que é a matéria orgânica, parte da matéria orgânica da madeira. Eu não sei se a minha internet está travando, Alain. Qualquer coisa você me fala. Não, está indo bem, está indo bem. Bom, mas... Está boa. Ah, então beleza. Vamos lá, desculpa. Mas, então, ela absorve gás carbônico ao longo da vida, né? E depois ela é utilizada para construção. O concreto é o contrário. Ele vem de onde? Ele vem do cimento, né? A gente faz concreto com cimento. Isso para não falar das extrações de brita, né? Então, basalto, seixo, o que seja. E também de areia, né? De leito, de rio. Mas, sem entrar nesse mérito, falando só do cimento, da produção do cimento. Então, o pessoal que já fez disciplina de materiais de construção ou construção civil, né? Às vezes muda o nome. Ou, às vezes, muda a disciplina que é abordada. Mas, provavelmente, já viu ao longo da graduação, ou ainda vai ver, a produção de cimento, né? Como ela é feita lá nos fornos de alta temperatura, né? Cilíndricos que vai rolando. Quanto material mineral é utilizado. E, claro, né? A queima gera gás carbônico. Então, é muito mais poluidor. Pelo menos no aspecto de gás carbônico, CO2, o cimento, o Portland, do que a madeira. A madeira é exatamente o contrário. Ela absorve o cimento. Perfeito. Bom, o Gustavo tem uma pergunta aqui. A renovação da madeira no meio ambiente conseguirá acompanhar a alta demanda na construção civil? Ótimo, hein, Gustavo? Gustavo, por si só, a gente tem que dar uma resposta clara, né? Não. O ser humano tem que fazer a sua parte. Então, é claro que a demanda da construção civil, aquilo que eu estava conversando com o Alan, né? A gente conversava há pouco. Muito da demanda da construção civil é de madeira plantada, de floresta plantada. Então, é planta e tem no mercado a disposição. Mas alguma ainda é de extração legais, né? Não extração ilegal, mas de algumas extrações legais, mas essa tem uma quantidade baixa. Não dá para a gente ficar esperando uma árvore centenária para ir lá e retirar algumas tábuas, algumas terças. Não tem cabimento isso. Então, não, por si só, essa renovação não vai ser feita se alguém não for lá e agir, não plantar aquela questão. É um ciclo renovável, tem um ciclo curto, mas diferente, por exemplo, do petróleo, né? Não é o tema, também não tenho nem condição de falar sobre isso, mas a gente sabe que não é renovável porque o ciclo é muito grande, né? Então, já a madeira não, tem um ciclo curto. Perfeito. Rodrigo, em relação ao material, a madeira como um material estrutural, né? Quais são os parâmetros que eu preciso conhecer desse material para caracterizar ele em relação aí à aplicação de uma viga e um pilar? O que eu preciso saber? A classificação, a origem, a densidade, umidade. Quais são os principais parâmetros que eu, por exemplo, se eu, se caiu na minha mão um projeto estrutural de madeira? Quais são os parâmetros, o que eu preciso saber da madeira para poder utilizar ela? Ótimo. Olha, Alain, para falar assim, em uma palavra só, de cara, eu ia falar a densidade. Então, primeiro a gente precisa ter uma ideia da densidade desse material. É claro que, assim, quando você vai fazer um projeto, a gente vai muito mais pela espécie, né? Então, essa daqui é a espécie tal, então eu consulto a norma. Depois a gente mostra alguma coisinha aqui rápida na norma, porque aí vocês vão ver que já está... Você pode ficar à vontade para apresentar a imagem, você pode ficar à vontade. Ah, legal. Maravilha, obrigado, Alain. Então, vocês vão ver isso. Acho que até eu já vou dar uma mostrada rápida. Deixa eu compartilhar a minha tela, Alain. Eu vou sair da tela aqui e você pode apresentar. Opa, beleza, obrigado. A gente vai pela espécie, né? Se você for pegar um projeto na mão, estrutural, acho que eu estou compartilhando. Acho que sim, agora sim. Olha lá, eu estou aqui na... Essa daqui... Deixa eu ver a página 90, depois eu volto aqui. Essa daqui é a norma, a NBR 7190. Opa, aí. NBR 7190, ela é de 1997. A gente não é nem nascido, né, Alain? A gente que é jovem. Mas ela está até em revisão atualmente. Já deve sair a versão nova, eu acredito, que ano que vem. Talvez por conta da pandemia, deve ter dado uma enrolada. Mas está em revisão. Até, inclusive, se vocês quiserem... Eu deixei até aberto aqui, ó. O catálogo da ABNT, né? É livre acesso. Vocês podem procurar por ABNT Catálogo. Busca pelo número da norma. E tem algumas prescrições, né? Algumas definições dela, né? E aí está aqui, ó. Em revisão. Clique aqui para participar da elaboração. Então, se você tiver alguma observação contundente, você pode fazer. Então, está aqui a norma, né? Que está em vigor. E aí, lá na página 90, é o anexo E da norma. Nós temos diversas espécies. Aí, elas são separadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, né? Então, vou falar um pouco sobre isso também. Tem uma certa relação. A madeira mole, madeira dura. Então, a gente conversa um pouco sobre isso já, já. Mas antes, eu queria mostrar as espécies. Então, você... Há um primeiro momento para um projeto. Busca pela espécie. E pronto. Alguém já fez os cálculos para você de resistência. Pelo menos os iniciais, né? Depois você vai ter que fazer os cálculos para a sua edificação. Mas alguém já fez os cálculos de laboratório. Alguém já ensaiou essa madeira para te falar quanto que ela resiste à compressão. Quanto que ela resiste à tração. E aí, nesse sentido, eu volto aqui, Alain. Aquilo que a gente vinha conversando... Deixa eu parar a transmissão. Voltei. Aquilo que a gente vinha conversando... Talvez o primeiro parâmetro, a primeira propriedade, que é uma propriedade física, seria a densidade. Então, qual é a densidade desse material? Claro, lá naquela tabelinha mostra a densidade a partir da espécie. Então, você tem a espécie, você vai lá e encontra a densidade. Se não, se você não tivesse, o que você teria que fazer? Um ensaio de laboratório. Mas não é o caso para a gente usar para a construção civil, né? Para a prática do engenheiro civil. Teria que descobrir a densidade desse material. Então, a densidade é o primeiro parâmetro, eu acho. Minha opinião, né? É, eu nunca trabalhei com madeira. Então, eu só lembro mesmo o que a gente viu lá na graduação. Nunca tive essa oportunidade de mexer. Mas aqui na região, como a gente está em uma região turística, ainda mais voltado para turismo náutico, eu acho que a probabilidade dos alunos encontrarem um galpão de madeira, uma cobertura, um restaurante, a beira rio é muito grande, né? E aí vai cair na mão de alguém aí. E é preciso saber essas coisas, né? Tem que saber. Principalmente esses parâmetros aí. Então, basicamente, é diferente, por exemplo, do concreto, que a gente vai produzir material, vai produzir de acordo com a resistência que a gente precisa, com as proporções que a gente precisa. A madeira, ela é padronizada, né? Ela vem pronta. Ela vem pronta, né? Não é fornecido pronto, mas a gente tem que tentar repor, né? Pelo menos. A gente tem que fazer a nossa parte também. Mas a gente lembrou bem. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, você lembrou bem. Eu ia fazer a pergunta em relação à densidade, né? As lamelas. As lamelas ficam mais próximas, né? Ficam mais denso, né? Exato. Quanto maior a quantidade de material dentro de um mesmo volume, a gente tem mais densidade para qualquer material, né? Para madeira não é diferente. E quando, também em geral, né? Para os materiais em geral, quando você tem maior densidade, existe uma tendência de que você tenha também maior resistência. Então, essa é uma questão importante. Se ele é mais denso, a gente fala de forma mais vulgar. Se é mais duro, ou se pelo menos parece ser mais duro, né? Não tem a ver tanto com dureza, mas é mais resistente. A tendência é que seja. E aí, para madeira, uma coisa que eu ia falar é... Você lembrou muito bem, né, Alan? Para que a região costeira, principalmente também perto do mar, né? Água salgada, água salobra, ataques de reagentes. Tanto o concreto tem uma certa dificuldade, né? Como a estrutura metálica. A madeira não. Então, a gente vê, por exemplo, né? Pier de madeira, estruturas de madeira próxima a regiões costeiras. A madeira vai muito bem. Outra utilização que é interessante, porque a madeira toma a frente da estrutura metálica e do concreto, para silo de armazenamento de grãos, por exemplo, também, dependendo do que vai ser armazenado, não grãos de alimento, né? De agricultura, mas, por exemplo, fertilizante. Então, ele é muito... É um ambiente muito nocivo, né? Então, se você fizer, talvez, de estrutura metálica, os sais vão corroendo a estrutura metálica, também no concreto. A madeira, não. Então, para esses casos, por exemplo, o silo de fertilizante, porque elas fazem o silo de estrutura de madeira, porque ela não tem esse problema em relação às outras estruturas. A Marcela aproveitou o gancho em relação à aplicabilidade desse material em alguns lugares, e aí ela perguntou em relação ao tratamento específico, né? Pode ser, por exemplo, um tratamento em relação a garantir uma vida útil maior, né? Ou, por exemplo, aí a possibilidade de poder tingir esse material para uma questão estética, arquetônica, né? Design, enfim. Sim, com certeza. Você sabe, Elan, que eu tinha preparado alguma coisa aqui para falar nesse sentido. Mas, com certeza, tem que haver um tratamento. E, principalmente, a longo prazo. Então, por exemplo, ponte de madeira. A gente está muito acostumado a fazer obras de concreto no Brasil porque o concreto aguenta muito desaforo, né? A gente fala isso. O concreto, ele vai, né? Ele vai. Uma hora ele dá problema, mas demora. Não é tolerante. Na madeira, não. Você tem que ser... Em um tempo tão intolerante, né, Elan? Ele é tolerante. Mas a madeira, não. Você precisa ter um cuidado maior com ela. Você precisa de um cuidado. Então, por exemplo, periodicidade. Você precisa de uma periodicidade para uma ponte de estrutura de madeira. Toda feita em madeira. Você precisa, a cada ano, a cada dois anos, a cada um período curto em relação ao concreto, passar verniz nessa ponte. Ou, então, pintura, né? Se você pintar, a madeira vai longe. Ela tem... A tinta ajuda muito a questão com a água, né? Porque a madeira é higroscópica. Ela muda muito de umidade. O teor de umidade dela muda muito em relação ao meio ambiente. Até tem uma questão que eu ia falar sobre isso, que tem a ver com isso que você falou há pouco, né, Elan? Da densidade. Outra coisa é o teor de umidade da madeira. Então, a norma 7190, ela meio que preconiza, né? Dar um norte para a gente, que é o 12%. Então, se você olhar uma madeira... Ah, quanto é a umidade dessa madeira? Se eu fosse chutar, eu ia chutar 12%. Então, essa é a tendência. A possibilidade maior de você... Aliás, possibilidade maior de acertar, não. Porque vem de uma relação média, né? Então, se você está na média, você não vai acertar nunca, né? Mas ela é uma tendência, 12%. Para quê? Para preconizar padrões, né? Então, se ela tiver a 12% de umidade, ela vai ter essa densidade. Se ela tiver a outra umidade, ela vai ter outra densidade. Porque a água vai interferir, vai influenciar a movimentação interna da água, das fibras da madeira, que é uma coisa que a gente também vai comentar hoje. Mas, desculpa, ainda na pergunta... Pode falar, pode falar. Pode falar, né? Não, aí nesse caso de 12%, o material, ele vai aparentar estar seco ou ele vai estar com 12%? Vai aparentar estar molhado, alguma coisa assim? Está seco, né? Aparenta estar seco. Se você olhar uma peça de madeira, uma terça, está com 10%. Até 65% de umidade do ar, a norma fala que é 12%. A partir daí, ela começa a fazer algumas correções. E aí, a gente vai ver também isso mais para frente quando a gente for falar um pouco de... um pouquinho mais de cálculo, né? De estrutura. Quando nós fomos falar do coeficiente modificador, o pessoal que fez a disciplina de madeiras há menos tempo vai lembrar do CAMOD, né? CAMOD 1, 2, 3... Um deles é justamente ponderar essa questão da umidade do ambiente, da umidade do meio, de tão importante que ela é. E aí, de novo, né? Voltando um pouco na pergunta da Marcela, por isso que é importante essa impermeabilização, para que a madeira não sofra tanto os efeitos de umidade. Então, sim, é importante que faça e dá um pouco mais de trabalho do que o concreto. E eu lembro de uma palestra que eu assisti quando eu estava na graduação, quando um palestrante responsável pela obra da Ponte Rio Niteói falou pessoal, as pontes do Brasil são muito boas, seja de concreto, seja de madeira, os engenheiros do Brasil são muito bons. Mas a manutenção é péssima, porque a manutenção depende do poder público. Então, toda vez que vocês passarem por uma ponte, rezem. Porque ela não sofre manutenção. Exato. E esse é o problema. Esse é o problema. Porque se você analisar... Vamos pegar Brasília. Brasília é uma cidade aí que está há 60 e poucos anos, né? Sim. E ela é feita de concreto. Ela praticamente tudo é feita de concreto. E aí a gente começa a ver, há uns 5 anos atrás, que estão caindo viadutos, estão caindo trechos. Trechos, estão caindo... Pô, mas esses engenheiros são muito ruins. Esses caras concretaram essa peça aí e está caindo. A gente tem que lembrar que a vida útil do concreto é 50 anos, né? Então, olha, o concreto tolerou 10 anos sem manutenção para poder cair e, eventualmente, machucar alguém. Então, 10 anos que você teve um intervalo para poder fazer essa manutenção. E a madeira, o que você pode dizer em relação à tolerância dessa falta de manutenção? Ela vai romper de uma vez? Ela tolera? Ela começa a avisar que ela está rompendo antes? Ela vai ficar oca? O que ela vai... Qual vai ser o sinal de fraqueza dela antes dela sofrer um colapso? Ela é intolerante, Alain. Intolerante. Se você esquecer a madeira... Ela xinga muito o YouTube, então. Nossa, demais. 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 Claro, para um projeto menor, né? De uma residência unifamiliar, térrea, aí você não vai ter esse problema. Mas, para o caso que a gente estava tratando de uma ponte, né? De um viaduto, aí sim, aí o problema é grave. É claro que, hoje em dia, o cara fazer uma ponte de madeira tem que ser madeira laminada colada. Eu até posso falar um pouco sobre isso. Eu vou ver se eu acho aqui, enquanto eu falo, uma imagem aqui que eu tenho, tem que ser madeira laminada colada. Não tem jeito de fazer de outra forma. Fazer de madeira maciça. Você não vai conseguir fazer. Agora eu não vou encontrar. Vai atrapalhar o andamento. Mas, madeira laminada colada, basicamente, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, imagine, então, uma tábua de madeira, né? Fina, com uma dimensão... Deixa eu vir para cá. Isso aqui, né? A seção transversal dela, e ela segue o comprimento. Então, cola várias tábuas, uma em cima da outra. Se você pudesse fazer isso, você tem o quê agora? Um perfil, uma seção transversal, com uma base, a base é a mesma, né? Mas uma altura muito maior, né? E aí, de novo, o importante é aumentar a altura, né? Pelo momento de inércia, quem está elevado ao cubo é a altura, né? Base, altura, o cubo sobre 12. Se você aumentar a altura, você vai aumentar bastante a inércia. Então, é isso que se faz. Como você não tem mais um lenho de madeira, uma tora, que você possa extrair aquela seção transversal alta que você queria, você extrai várias tábuas de perfis, mas com diâmetro menor, cola eles, é claro que segue toda uma normativa, né? Até uma amarração, assim como a gente faz amarração com os blocos de tijolo na parede, né? Coloca dois blocos e o outro vem aqui no meio para amarrar. Ah, também a madeira laminada colada respeita essa teoria, né? Mas aí, então, você faz com madeira laminada colada. A madeira maciça você não acha mais. E aí, essa questão de avisar ou não, só para fechar essa parte, que eu que tenho que responder, eu não respondo. Como é madeira de muita qualidade, as madeiras das pontes foram feitas, então, com o tempo, você vai vendo que ela vai perdendo a característica física, ela vai perdendo a seção transversal. Então, dá para ver, assim, ó, essa ponte está... Às vezes, até ela está muito boa ainda, mas está com uma cara muito feia. Então, a madeira tem esse ponto positivo. Ela fica com a cara muito feia, você fala, ah, não vou passar nessa ponte aí, não. Mas ela, às vezes, ainda está muito boa, muito íntegra, tem uma área útil. A área útil, né? Ainda está muito boa. Exato. Certo. Pessoal, podem ir perguntando, tá? Fiquem à vontade. Continuando em relação a essas propriedades mecânicas, como que funciona aí a resistência desse material, por exemplo, em relação ao interior que ela tem ali, né? Porque o concreto, você fez a mistura ali, eu estou usando o concreto porque é o parâmetro mais comum que a gente tem, né? Ele vai se comportar de qualquer maneira. Se você puxar de um lado ou do outro, ele vai comportar da mesma maneira. Como que funciona, para o pessoal ainda que não tem essa disciplina no currículo, né? Como que funciona esse comportamento da madeira dependendo do jeito que você puxa ela de um lado ou do outro? Exato. É a tal da anisotropia. Então, o concreto, apesar de ele ter várias fases, né? Às vezes eu falo assim, o concreto, ele é homogêneo. Aí eu falo, ah, mas ele não é heterogêneo, não tem várias fases, não tem pedra, areia, pasta. Não, claro, tem. Mas depois que você faz a mistura, como o Alan falou, vira uma coisa só, né? Vira um novo material. Você desenvolveu o concreto, né? Um compósito. E ele é isotrópico. O que significa isso? Se você fizer um cubo de concreto, quer dizer, as dimensões são as mesmas, seis faces lá do cubo, qualquer direção que você impor, por exemplo, um carregamento de compressão, ele vai responder da mesma forma. Então, se você colocar lá um cubo de concreto, a gente faz sempre CP cilíndrico, né? Mas coloca um cubo, imagina um cubo, até acho que as normas europeias são feitas com cubos, em vez de cilindros. Cilindros. A gente que, no Brasil, que essa tecnologia foi desenvolvida. Mas, voltando, né? Se você colocar um cubo lá, você pode colocar o cubo em pé, deitado, virar do outro lado, a resistência, a compressão vai ser a mesma. A madeira, não. Por quê? A madeira, ela é constituída de forma fibrosa. Então, o lenho da madeira, ele é fibroso. O que isso quer dizer? Bom, todo mundo já deve ter colocado uma farpa no dedo, né? Você vai pegar lá, entrou uma farpa aqui no meu dedo. Por que isso acontece? A farpa, né? Tem relação com a fibra da madeira. Então, no sentido do crescimento do fuste, né? Do lenho, do tronco, é também o sentido das fibras. E aí, eu vou compartilhar a tela, Alan, se você permitir aqui, para mostrar uma imagem que vai ajudar a gente a entender isso. Aqui. Bom, essa imagem aqui é uma ilustração, é uma imagem não é real, é um desenho, mas ele representa uma imagem ampliada, uma imagem de microscopia ótica. Então, o que ele está representando aqui? A constituição fibrosa da madeira. Se eu tirasse o zoom, aqui embaixo nós teríamos as raízes da árvore e aqui em cima a copa, né? os frutos, eventualmente, a copa na parte de cima. No sentido, portanto, do crescimento da madeira é que se desenvolve as fibras. E por conta das fibras, a madeira passa a ser anisotrópica, ou seja, importa agora qual é a posição do carregamento. E aí, para entender um pouco essas fibras, eu falo dos canudinhos, né? Então, eu falo para os alunos, hoje em dia a gente não acha mais com tanta facilidade o canudinho. Mas, se você pegasse um pacote de canudinhos e juntá-los assim na mão, você ia ter mais ou menos uma ideia do que é o comportamento da madeira. E aí, bom, então aqui dá para ter uma noção. Aqui eu só falo da densidade, né? Então, aqui dá para observar o que seria uma madeira de melhor qualidade, maior densidade. Se ela tem maior densidade, ela tem menos vazios. E uma de menor densidade tem mais vazios, né? Dá para observar que ela tem mais vazios. mais vazios vazios tem menos densidade Rodrigo, está me ouvindo? Acho que ele deu uma falha ali na... Vamos esperar ele restabelecer o sinal. Vamos ver se ele restabelece. Rodrigo, está me ouvindo? Desculpa. Boa, acho que sim. Então, claro, não é uma regra absurda. Consegue ver, Bielan? Oi, agora sim. Sim, agora sim, voltamos. Deu certo? Pode continuar. Puxa, desculpa. É minha internet aqui, acho que não está muito, muito 100%, desculpa. Bom, eu acho que vocês ouviram a parte do canudinho, acho que sim, né, Alain? Ah, então beleza, maravilha. Desculpa aí, pessoal. Maravilha. Então, essa é a questão. Por conta dessa constituição fibrosa, a gente tem algumas variações. Então, nos diferentes planos cartesianos e também as diferentes solicitações, né, então o que é a solicitação? É o que eu estou solicitando, o que eu estou pedindo para aquele material. Eu vou comprimir ele, vou tracionar, é flexão, o que está acontecendo? Então, as diferentes solicitações e também os diferentes planos cartesianos. Aí a gente vai levar dois principais, né, que é o paralelo à fibra e o perpendicular à fibra. Perfeito. E isso aí, por exemplo, a direção dessas fibras vai influenciar numa ligação de uma peça com outra? Existe preferência dessas direções de fibras para eu fazer, por exemplo, uma tesoura de uma cobertura? Vai, vai influenciar, com certeza. Falando primeiro, só de tração e compressão, eu coloco um ranking, quatro posições. Não sou eu, não inventei a roda, não sou eu que falo isso, mas eu estou falando assim porque eu não peguei nenhuma referência bibliográfica, não tirei de um lugar específico, mas são quatro posições. Então, qual que é a melhor posição possível para a madeira? O concreto, a gente sabe que é compressão, né? Então, o concreto, ele, umas oito vezes mais compressão do que tração, tanto que para tracionar o concreto, você não traciona, você coloca concreto armado, você coloca a armadura lá e quem traciona é o aço, você joga a conta para o aço, o concreto não é bom na tração. E a gente fica um pouco com isso na cabeça, a madeira deve ser melhor na compressão do que na tração, mas é justamente o contrário, o melhor resultado para a madeira é tração. Que tração? Tração paralela às fibras. Então, se você tracionar ela no sentido das fibras, e aí imagine, se vocês segurarem o pacote de canudinho e puxa, você vai ter dificuldade para tracionar aquele monte de canudinho, aquelas fibras. Então, tração no sentido das fibras, paralela às fibras, é o que a madeira tem a melhor resistência possível. Em segundo lugar, a compressão paralela às fibras. Então, também no sentido da compressão, no sentido das fibras, você faz a compressão, é a segunda melhor situação. calmação. Claro, aí você vai ter, talvez, dependendo das BOTs, você vai ter momento de segunda ordem, você vai ter instabilidade, você vai ter flambagem, aí você vai ter alguns problemas, mas olhando assim para a microscopia, a compressão é a segunda melhor condição da madeira. A terceira, só para fechar, é compressão, aí não é mais tração, né? A terceira, você fala, então vai voltar para a tração e depois compressão de novo? Não, aí é compressão, mas é perpendicular às fibras, como se você amassasse os canudinhos. O que você vai, você vai conseguir amassar com certa facilidade aquele grupo de canudinho, né? Então, essa é a terceira. E a mais fácil de todas, que inclusive, Alan, isso é uma coisa bacana, a norma 7190, ela indica para que a gente não faça isso em estrutura metálica, e aí é o que tem a ver com o que você perguntou, né? Agora que eu vou te responder. Por quê? se houver tração no sentido perpendicular às fibras, a norma fala, não, você tem que fazer outra coisa, você tem que compensar esse esforço de tração no sentido perpendicular às fibras com um elemento de ligação, com alguma chapa, com alguma outra possibilidade. Mas você não pode deixar a madeira trabalhar na tração perpendicular às fibras. Porque a resistência é quase... Isso é como a gente desconsiderar a tração do concreto, né? Você considera a tração do concreto no concreto armado, por exemplo, Exato. É exato. Você também não considera a tração perpendicular às fibras na madeira, mas a paralela às fibras, essa é a melhor de todas, essa você considera. Perfeito. O Tales tem a seguinte pergunta. Qual a diferença na utilização da madeira laminada colada, em LC, e a madeira laminada cruzada, CLT? Cada uma é destinada a um tipo de estrutura? Obrigado, Tales. Até eu não agradeci as outras perguntas. Obrigado, pessoal. Tales, eu vou ser bem franco com você. Madeira laminada cruzada, eu não tenho muito domínio, eu não conheço muito a utilização. Então, para eu te falar com propriedade, qual a diferença de utilização de destino, do tipo da estrutura de cada uma delas, eu não vou conseguir te responder com a melhor propriedade possível. O que eu posso te falar é, entre essas possibilidades e a madeira maciça, há um primeiro momento é por conta de aumentar a seção transversal, por conta de falta de madeira maciça, porque se tivesse maciça ia ser utilizada. Agora, entre a madeira laminada colada e a madeira laminada cruzada, eu peço desculpa, mas eu não conheço a cruzada. Será que é, talvez, uma fibra, aqui, é que a câmera... Talvez sejam fibras paralelas, né? Isso, talvez sejam... Será que é isso? Pode ser fibras perpendiculares, né? Pode ser, pode ser, sim. Se for isso, o que eu imagino agora é você atenuar, diminuir o efeito da anisotrofia, porque aí você não tem, quando você vai numa direção, não é mais só a direção da fibra, tem a outra direção, não é mais só contra a fibra, é na direção ou não é mais só a direção da fibra, é contra, então... Perfeito. Estou online. Pessoal, tem mais perguntas aí, podem ir fazendo, tá? Fiquem à vontade. Lembrando que, mais para o finalzinho da nossa live, a gente vai fazer lançamento no chat do formulário, tá? Para vocês preencherem e computarem as presenças. Tudo bem? E às oito e meia, nós temos a próxima live, que é com a professora Cláudia e o pessoal da empresa Júnior, também da Unesp e da Solteira. Bom, em relação ao camode, as considerações de resistência característica, compressão, tração, resistência de cálculo, como que isso deve ser considerado no projeto, né? Quais são os parâmetros que eu pego de fornecimento, assim, eu pego o fornecido da norma e qual que é o valor que eu vou considerar de acordo com a característica do meu projeto? Perfeito, Alan. Olha, tem um slide aqui que eu vou querer compartilhar com vocês, que ele é, assim, basicamente, uma premissa da estrutura de madeira. Então, quando você vai falar de estrutura de madeira, você tem que ter em mente uma relação, eu já compartilho ele, você tem que ter em mente uma relação. E, talvez, por isso, a estrutura de madeira é a primeira, ou, geralmente, é a primeira disciplina de estrutura específica que a gente tem na graduação. Eu considero, também, ela a mais fácil. Então, talvez, por isso, ela vem primeiro. Às vezes, a pessoa não gostava muito do curso, e aí fala, puxa, eu achava tão complicado, mas, não, é justamente o contrário, ela é realmente mais fácil. Por quê? Você precisa de dois parâmetros. Basicamente, são duas tensões, né? Então, quais são elas? Uma é a tensão solicitante, e a outra é a tensão resistente do material. Então, o que é isso? A tensão resistente é o quanto aquele elemento de madeira resiste, né? O quanto ele suporta as solicitações. e a tensão solicitante é o quanto está sendo solicitada. Aí, dentro da tensão resistente, que é isso que, eu acho que é isso que o Alan perguntou, dentro da tensão resistente, a gente vai descobrir quanto que é a tensão resistente desse material, né? Então, para que eu consiga calcular a tensão resistente, eu preciso, a um primeiro momento, da resistência daquela madeira, daquela espécie. Então, se vocês se lembrarem, eu vou compartilhar de novo aqui, rapidinho, para a gente voltar aqui nesse trecho da norma. Olha lá. Bom, então aqui, vamos supor, a primeira linha, Angelin araroba, esse é o nome da espécie, o nome comum, o nome científico está aqui. Aqui, densidade aparente a 12%, não por acaso 12%, aquilo preconizado, aquele teor de umidade preconizado que a gente comentava. Então, ela tem 688 quilos por metro cúbico. E aí, só lembrando, a água tem mil quilos por metro cúbico, não é isso? Então, ela é bem menos densa do que a água. Essa espécie, a outra já é mais e por aí vai. Bom, o que a norma já me traz? FC, deixa eu aumentar um pouco, FC zero, o que é isso? A resistência à compressão, zero significa no sentido das fibras, e 90 significa perpendicular às fibras. tá? Então, o que é esse FC zero? 50 megapascal, 50,5. É a resistência da madeira, opa, cadê nós? A resistência da madeira característica. E aí, a gente precisa falar de um conceito também, né, Alan, que tem também no concreto, que tem também em todas as estruturas, que é a resistência característica e a resistência de cálculo, certo? Então, a resistência característica é uma primeira resistência, é um ponto de partida, e depois, através das ponderações, a gente chega na resistência de cálculo, né, o famoso 1,4, né, em madeira também tem 1,4, a gente também utiliza ele, mas não apenas. Então, qual que é o cálculo que a gente faz? Pega aquele valor que está na norma, para resistência à compressão, por exemplo, se eu quiser calcular a compressão, ou para resistência à tração, se eu quiser calcular a tração. E se vocês observaram, depois eu volto lá, mas a resistência à tração sempre é maior do que a da compressão, né, então vai ao encontro daquilo que a gente tinha conversado, né, que a tração é melhor do que a compressão no sentido das fibras. Mas você pega, então, a resistência à compressão característica e faz uma ponderação. Qual é a ponderação? Se você estiver fazendo compressão, você divide por 1,4, divide por 1,4, e se você estiver fazendo tração ou cálculo de cisalhamento, né, cisalhamento, é isso aqui, né, porque às vezes a gente ouve cisalhamento, mas ainda não fez alguma disciplina que tenha relação com isso. Então, cisalhamento, assim como a atração, 1,8. E aí, por que que são diferentes os parâmetros, né? 1,4 para compressão é por conta da forma como o material rompe. Então, se você pegar um elemento de madeira e comprimir ele até ele ir à ruína, você vai ter um comportamento elasto-plástico. O que que significa isso? Até um determinado momento ainda está no regime elástico, né? Então, se você aliviar a carga, ele volta para a característica original. A partir de um determinado momento, aquilo que você delimitou como carga não volta mais, né? Ele fica lá achatado. Mesmo que você tirar a carga, ele continua achatado. E como ele é achatado de forma plástica, ele vai sendo amassado aos poucos, ele vai se deformando, por isso que é 1,4. 1,8 1,8 da tração do cisalhamento é porque ela é elasto-frágil. Então, se você tracionar a madeira ou acontecer um cisalhamento, vai ser de uma vez aquilo que o Alante já comentado sobre ela não dar aviso, né? Ela vai, 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 está dentro do regime elástico, passou do regime elástico, ela rompe de uma vez, de forma frágil, né? Como o concreto é frágil, como o vidro é frágil, a madeira na tração também é frágil. Bom, então, só para finalizar essa parte, você pega o valor da norma para compressão, divide por 1,4, se for tração, divide por 1,8 e multiplica por um parâmetro, que é o coeficiente modificador, o KMOD. E o coeficiente modificador, ele depende de três parâmetros que estão dentro dele. então tem o KMOD 1, aí eu acho que vale a pena só eu comentar sobre isso, que tem relação com o teor de umidade do ambiente, Então, o coeficiente modificador, aliás, perdão, ao tempo da carga que é lançada, Então, se ela é permanente, se ela é de longa duração ou se ela é de curta duração, em geral, a gente usa longa duração para projeto de estrutura, então, esse é um primeiro valor para coeficiente modificador. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Então, o primeiro valor é o KMOD 1, o primeiro valor para coeficiente modificador depende da classe de carregamento, se é longa duração, curta duração, instantânea, beleza? Curta duração, uma obrinha que você faz lá no canteiro de obras, uma coisa bem curta, por exemplo. Depois, a gente vem para o KMOD 2, que tem relação com o teor de umidade, então, é classe de umidade 1 ou 2 ou classe de umidade 3 e 4. Quais são essas classes de umidade? 1 e 2, até 65%, de 65% a 75%. Então, até 75% de teor de umidade do ar, a gente considera KMOD 2, a partir disso, KMOD 2 vai ser 0,8, a gente considera 1, perdão. E, por fim, o KMOD 3 vai depender do tipo de madeira, se ela é dicotiledônia ou monocotiledônia, se é uma madeira dura ou madeira mole, e, se for madeira mole, dicotiledônia, é sempre 0,8. Se for, aliás, se for monocotiledônia, sempre 0,8. Se for dicotiledônia, ela pode ser 0,8 se ela for de segunda categoria 1. Esses são parâmetros que a gente poderia, talvez, trabalhar depois com mais calma em outra oportunidade, mas a questão é, a partir desses valores, a gente multiplica esses valores por aquela razão da resistência da norma dividida por 1,4 ou por 1,8, e obtém a resistência da madeira de cálculo, não mais o valor característico, mas sim um valor de cálculo, que é muito mais próximo da realidade. O valor de cálculo, além de ter dentro a estatística, esse 1,4 e 1,8, não é por acaso, tem uma estatística aí dentro. Perfeito. Bom, Rodrigo, em relação a todos esses aspectos técnicos que a gente conhece sobre madeira, é tudo bem difuso, é tudo bem disponibilizado, e você acha que falta alguma coisa de incentivo, alguma coisa de estratégia para que passe a se utilizar mais ou menos, qual que é a tendência que a gente vem enxergando, em relação ao uso de madeira, obviamente legal, e, bom, em relação a mão de obra, a gente sempre teve mão de obra de carpinteiro disponível, embora eu tenha dificuldade, ultimamente, para encontrar gente que trabalhe com edificação, principalmente porque aqui na região a gente tem poucas casas que são 100% ali de madeira, então na região que dizia solteira, eu tive já alguns clientes que me procuraram para dar alguma manutenção, para dar algumas dicas sobre madeiras, ou alguns queriam construir, outros tinham casas de madeira de uma empresa que veio construir em 1990, construiu umas 10 casas na região e tu, foi embora. Vazou. Então, a gente vê que, por exemplo, em Pereira Barreto, lá eu já visitei umas quatro casas que tem basicamente o mesmo formato, a mesma planta, a mesma empresa veio, construiu, vendeu e foi embora. E eu entrava em contato com eles, estou precisando bater a casa, a casa está subindo, está abrindo fendas, vocês não podem vir fazer manutenção? Ah, é muito longe, não dá para ir. Então, em relação a essa questão na nossa região, mais para cima do sudeste, você vê alguma tendência de utilização de madeira? Alan, para ser bem franco, só se for madeira laminada colada, madeira maciça, não vejo nenhuma possibilidade de utilização. Eu imagino que as casas que você deve ter trabalhado, visitado, eram de madeira maciça, imagino, até pela disponibilidade que havia e que não existe mais hoje. Então, com certeza, para o futuro, só se for madeira ou laminada colada ou particulado, mas produtos derivados de madeira, mas madeira maciça não. E muito também, porque está muito, muito relacionado com desmatamento, está relacionado com coisa errada, como a gente falou no começo, uma casa de madeira, uma casa de concreto, a casa de madeira vai levar a fama a desmatar uma floresta que fizesse a casa de madeira. E a gente já percebeu que acho que isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês que são técnicos. Perfeito. Bom, então, acredito que já estamos quase encerrando, caso vocês tenham dúvida, pessoal, pode fazer agora, nos últimos minutos aqui na nossa live. Eu queria que você comentasse alguma coisa que acho que faltou, alguma coisa importante que você queira salientar para a gente poder encerrar a nossa live. Fique à vontade. Alana, obrigado. Única coisa, eu vou fazer por curiosidade, vou compartilhar aqui com vocês, cinco minutos, só para a gente fechar. É claro que a palestra a gente tem só uma hora, o tempo é curto, eu por mim ficava aqui mais tempo, a gente conversava bastante, mas só para mostrar para vocês, então, uma coisa. Então, aquilo que a gente tinha falado, eu queria falar mais sobre estruturas, mas no começo também eu enrolei bastante. Então, resistência à compressão no sentido das fibras, zero, 50, resistência à tração no sentido das fibras, 69. Vocês podem olhar para todas as espécies, compressão é sempre menor do que tração, 59, 75, 76, 104, 56, 120, claro que a gente está falando de resistências características, precisa fazer aqueles cálculos para passar a ser uma resistência da madeira de cálculo, passar do K para o D, K de característico e o D de cálculo em estruturas. Então, essa é uma coisa que eu queria mostrar. E outra coisa é a tabela 8 e 9, em 5 minutinhos eu falo dela. Então, a tabela 8 para uma classe, a classe das coníferas, e a tabela 9 para outra classe, a classe das dicotiledonas. Mas elas têm o mesmo teor, que é separar em grupos. Então, muitas vezes, você não vai ter o nome da espécie, mas você tem uma noção do grupo a que ela pertence. Então, é o grupo C20, C25, C30, a dicotiledona vai até o C60. ela é mais resistente, mais densa, como a gente tinha comentado. Mas aí, percebam, tem o FC0K, aqui ele até coloca o K para ficar bem claro que é o característico. Então, 20 MPa em média. As madeiras, as espécies que pertencem a esse grupo têm 20 MPa de resistência à compressão característica. E cadê a resistência à tração? Não tem, né? Por que que não tem? Está vendo? Aqui tem esse exalhamento, módulo de gelacidade e já vem para a densidade. Por que não tem? Então, só voltando no anexo P, que é onde a gente estava. Anexo P. Bom, só para vocês verem, um exemplo, a primeira, Angelinha Araroba, 50,5 MPa para compressão e 69 para tração, né? Vamos buscar outra com 50 aqui. 52, canafístula, tá? Mesmo grupo, né? Seria um C50, beleza? 50,5, 52, mesmo grupo. Mas olha a tração delas, uma é 69 e a outra é 84. Quer dizer, não respeita um padrão, não segue um padrão, não tem um padrão para correlacionar com pressão e tração. Então, quando a gente fala em grupos, nós subdividimos ele dentro de um primeiro parâmetro, que é a compressão. ainda tem o cisalhamento que dá para comparar, mas a tração não dá mais. Essa é a última coisa que eu queria mostrar só para a título mais de curiosidade, Para o pessoal ver como os parâmetros diferem. Perfeito. Bom, então, gostaria de agradecer a sua participação. Embora o tempo seja curto, a gente consegue absorver bastante coisa, dessa maneira mais dinâmica. Então, agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade para passar o seu conhecimento levantado ao longo de todo esse período de estudo que você teve. E agradeço em nome do curso, em nome da nossa jornada de engenharia, em nome do coordenador Cristiano. E ficamos de portas abertas caso você queira nos visitar ou fazer outra participação nas nossas lives. Com certeza, Alain, você pode ter certeza. Se você precisar, você me chama que eu estou por aqui. Por favor, mando um cumprimento, um grande abraço para o professor Cristiano. Agradeço a sua instituição. Uma honra para mim poder participar, receber esse convite, receber as perguntas dos alunos, essa interação bacana. Espero ter contribuído de alguma forma bem pequena com vocês, talvez mais no sentido de instigar vocês a, quando for cursar a disciplina Estrutura de Madeira, entrar com uma visão diferente dessa disciplina, ou para quem já cursou, talvez, puxa, acho que eu vou dar uma olhada nesse conteúdo de novo, vou dar uma olhada aqui, acho que é uma coisa bacana. Mas nesse sentido, eu queria mais fazer esse convite para vocês. E, de novo, agradecer, Alain, só tenho a agradecer vocês, muito obrigado mesmo, é uma honra para mim mesmo, de verdade, e eu estou à disposição, se você precisar de mim, é só falar. Perfeito. Pessoal, só um minutinho agora, que eu vou lançar o formulário para vocês, deixa eu copiar ele aqui, para vocês fazerem a chamada, segurem até os 45 do segundo tempo, para não sair ninguém, amanhã. Pois é, se soltar, Alain, eu suspeito que isso aí ia ficar nós dois aqui. Imagina, de forma alguma, pessoal, brincadeira, brincadeira, estou brincando. Ok, pessoal, está lançado aí, ok? Por favor, respondam, e aguardem a próxima live, tá? A próxima live já está para começar às oito e meia, está no canal do nosso curso, tá? Quem ainda não se inscreveu no canal, podem se inscrever, curtam aí os vídeos anteriores, todas as nossas lives estão gravadas, tá? Tem live sensacional, dá um curta, compartilhe, e já curtam também o canal da minha banda, tem pouca gente lá. Então é isso. Tem que aproveitar, né, Alan? É, justamente, aproveitar a audiência aqui. E o pessoal aqui agradecendo, Gustavo agradecendo. Legal, obrigado, pessoal, valeu. Valeu. Então é isso, gente. Obrigado. Rodrigo Bispo, pode falar. Ah, eu vou deixar meu contato, se o pessoal quiser alguma coisa, não sei se eu posso deixar aqui no comentário, será que eu consigo? Por favor, vai lá no canal da... Não sei se está ativo aí pra você. Eu vou deixar aqui no nosso chat. Acho que eu consigo. Pode colocar no chat aqui. Pode ser? Isso, pode ser. Porque aí, se alguém quiser alguma coisa, precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, né, acho que vale a pena deixar o contato. Deixei meu e-mail aí, fiquem à vontade. Se vocês precisarem de alguma coisa, pessoal, contem comigo. Um abração. Beleza. Pessoal, está aí nos comentários, tá? É só vocês irem até o chat do YouTube que vocês vão encontrar lá. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. É que tem um pouquinho de delay do YouTube aqui pro nosso StreamYard. Mas está disponível lá pra quem quiser, lá no YouTube. Ok? Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. E até a próxima, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.